Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o interior de uma forma bem diferenciada. Você já vai entender porquê. Roda a vinheta! Fala meu povo! Então é isso, mostrar aí um passate alemão. Só que sem o passate, né? Apenas as peças. O cliente então mandou, trouxe para a nossa mente os bancos, os forros. Já vou mostrar também, estou com umas peças ali do lado. O teto a qual ele decidiu fazer. O material a qual o cliente trouxe, um similar de alcântara. Esse tecido no meio do MK7 também trazido pelo cliente. As costurinhas aí. O sintético nós que colocamos. Os forros de porta, revestimento. Vou mostrar aí. Costurinha vermelha também para dar aquele destaque. Ele optou por não querer nenhum bordadinho, nenhum prensado, nenhuma logomarca. As marcações de giz ali ainda. Depois de montado, eu acredito que esse carro vai ficar top demais. Vou mostrar aqui também até a coifinha de marcha. Também com detalhe, costura vermelha. E aqui está as peças do teto, né? Que ele também mudou o teto, fez a forração preta. Olha só. Não dá para ver dentro do carro ali os outros forros de porta. As pecinhas, que vão ficar assim. Igual os últimos carros que a gente mostrou aí no canal, no Facebook também. Um Audi que nós fizemos. Um outro Golf também. Deixamos as peças nesse branco gelo original. E o restante, tudo revestido em preto. Colunas e a parte de cima. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se você tiver um comentário, deixa aí embaixo aí nos comentários. O que você achou. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.